De bala, de bala clava fingir que não sou só E uma metáfora feita pra você Faça até roubar o mundo só pra você me ver Talvez um dia vai querer, com medo de se perder Vai se revoltar com tudo e finalmente entender Que o karma me prendeu em você Tipo as algemas que eles botaram quando eles me viram De bala clava roubei carro forte Mano dançando com a morte Só pra impressionar você O momentâneo não é prazer Me abraça em busca da sorte Deus então guia meu norte Pra que seja só uma fase Essa era esconde só fácil